Rui Nova, My Way, Big Casino, 30 anos de carreira, num grande musical, para ouvir os grandes clássicos da música nacional e internacional, dos grandes musicais da história mundial. Ao som da orquestra Ritmos Ligeiros, Joaquim Bento e vários convidados especiais como Cristiana, Noé Cavima, Adriana Paquete, Manuel Moura e André Pereira. Terça-feira, 18 de agosto, às 9h30 da noite, no Teatro Garrete, na Póvoa de Varzim. Eu sou o Rui Nova e conto consigo, My Way.